E aí, please, hein? É no pleno de mim Senhoras e senhores Meninos e meninas Vovô e vovó Titia e titia Luri Morena Cabeludo e careca Se inscreve no canal, deixe um comentário Ai, tu, 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 pá Ei, está começando mais um videozinho pra vocês aqui Suave na nave Uma ranqueada daquele jeitão Daquele jeitão Jogando uma ranqueada boladona Primeiramente, antes de tudo E de tudo, todo mundo vê E está começando aqui Skull A cerveja aqui Está se arredondou Ou, parada seguinte, cara A partir da ranqueada Vamos cair Distante de todos e de todas Você está entendendo, ocupagem Vamos cair aqui Vamos lotir aqui Vamos ver Nossa, filho Já estou bonito Já estou lindo e maravilhoso Ai, eu estou ruim, velho Catar aqui agora Uma rambona Vamos aqui Lutear aqui Para ver como é que está Nossa Está rolando um tiro aqui, compadre Está rolando um trecho, compadre Está rolando um trecho Vamos ver onde é que é esse bagulho aqui Ranqueada Parada Está ficando assim Meio para lá Meio para cá Vamos procurar esse maluco aqui, compadre Vamos procurar aqui Esse cara aqui Mais ou menos Não tem ninguém E bota o fé que ele está ali em cima Vamos procurar Ficou vermelho Só que eu não vou atirar agora não Eu não vou atirar agora não Porque é ranqueada E eu estou mais ou menos ruim de loot Ele deve estar bom Mas eu vou dar um ruchadão ali, cara Vou encostar ali E ver se ele aparece ali, compadre Roy Escuta em passos Cadê ele? Pulou Pulou para lá para fora Vamos ver aqui Se nós se bate com ele aqui na frente Ele fez Ele fez Olha lá, olha lá Receba a galinha pulando Receba Eu vi você falando Pronto, compadre Agora ele já recebeu a galinha pulando Ele já recebeu a galinha pulando Agora vamos lutar aqui, né, cara? Ele deve estar com medo ali Ele deve estar se cagando todo De medo E nós está como? O final está de boa aqui Suave na nave Tranquilão Ouvindo o somzão O nego está se matando O nego está se matando O nego está morrendo Ele está ganhando ponto Uma ranqueadinha aqui Papirolito E agora, José Para onde é que eu vou, papai? Acho que eu vou dar uma camperada aqui, compadre Vencer, vencer Vamos olhar aqui devagarinho Vamos ver dele pela quiz Se tem alguém Ali não tem ninguém Cadê esse cara? Esse cara, ele tem o dom de subir assim, cara? Eu estou com medo desse cara Chegar aqui do nada, compadre Não meter as caras por aqui não, velho Essa P40 está calibrada Se ele vir para cá tem, compadre Vamos aqui Deixa eu olhar Opa, receber aqui De onde, pai? De onde, pai? Eu estou me sentindo, compadre Vou meter o pé Estou sem kit Estou sem cugumelo Estou louco Vou pular aqui Vou para longe, compadre Quem vai ficar aqui é o coelho Vou meter Vou nem lotir essa casa Ela aqui Vou meter o pé Doi Meter o pé Já puxa a ruxa dona aqui Uma mira 4x Só para quem é cego Igual nós, compadre Só para quem é cego Como nós Vamos pular aqui É quando é homem É quando é mulher Mas tudo bem Vamos embora aqui Vamos meter o pé Na verdade é um É um grito family, né? Um gritozinho de menina Eu acho que eu vou meter o pé Com a sentosa Ai, papai do céu Eu acho que vai dar treta Eu acho que vai dar ruim E o meu computador está aqui Esquentando aqui Que é uma beleza Não presta para nada Deve estar escutando O barulho da vituinha aí, né? Vocês, vem Ô, vem Meu notebook aqui está Puts, cara Está sofrendo Se quiser Vamos lá Aquela guarita ali Ver se acha alguém ali, compadre Essa guarita Essa guaritinha Que é que tem essa guaritinha aqui Não tem nada aqui para nós Não tem nada aqui para nós Vamos ficar aqui de campo De poço Vamos ver Vamos catar um gelinho Que nós não sabemos Jesus nenhum Pô, cara Na hora da trocação, cara Eu fico nervoso, cara Você está entendendo? Eu estou de rambão, filho E agora o que eu faço aqui? Eu fico campeirando, né? Para segurar a ponta aqui, será? Eu fico escondido Estou no meio do mapa, velho No meio da selfie aqui Está ligado? Nós estamos aqui no meio Mas isso aqui não está ruim de lute, cara Nós temos que ir mal lute Nós temos que meter o louco Nós vamos meter o pé Vamos meter o pé para Belange Daqui Vamos para a sentosa Que lá o pau quebra Ó, escandalosa Nem queria Pega aqui essa escandalosa Aqui, ó Mete o pé Aqui não tem mais nada Vamos olhar aqui, ó Uma bipose Um bipose Um bipose Essa de cabra de luci E agora, compadre A meter o pé E se vier um carro De lá para cá De frente Meu Jesus Uma mochila Level 1, compadre Nós nem queria Essa mochila Já ajuda A fazer alguma coisa Aqui nesse bagaça Desse player Gamer Vamos a se ajeitar aqui Já tem gente Que coloca a arma de ar em cima, né E a arma da SMG embaixo Mas tudo bem A ordem dos fatores Não altera o produto E agora, papai do céu Vamos ficar aqui um pouquinho Não, vamos meter-lhe o pé Olha, meu filho Sai daí Você tá cabrando demais Vamos meter o pé Aqui, meteu o louco Sou louco por ti, sentosa Sou louco por ti, amore Amore mio Mas é, parece que aqui Não tem ninguém, né, compadre Eu acho que não tem ninguém aqui, não Vamos meter o pé Meteu o louco Olha a moto, véi Eita, nossa senhora Catuquitinha aí, compadre Nossa mochila tá quase foda Só dá pra catar um gelinho Vai ter que jogar munição fora Jogar munição de ar e fora Pra poder catar o negócio Olá, rapaz Não catou o gelinho, cara Esse tal desse gelinho É doído É difícil É complicado de se usar Meu Jesus, meu Jesus Me ajude, pelo amor de Jesus E agora, Zé O que nós fazemos agora? Eu vou direto Eu pego a esquerda Eu pego a direita Acho que eu pego a direita Vamos lá Aqui é tudo nosso, compadre Não tem nada, véi Só tem um ovo de codorna aqui Vamos catar uma fama Mas Nossa senhora Será que Esqueci de olhar Onde é que tá a coronha aqui O tal do bipódice Tá na fama Tô ligado, tô ligado? Passo certo Esqueci de dar um gritinho É mais ou menos assim Aí você vai pulando aqui Com o panzer Puxa aquela arma de rush Olha pra direita Olha pra esquerda Aqui não tem ninguém Vamos invasir Vamos catar aqui esse capatinho Sai de pé do bujão Cata o ovo O quinderou, valeu Cata o quinderou Eu lá quero chocolate Eita vai cair Meu pai do céu Quase cai Agora leigo Pados E agora o pau quebra Mentira, véi Nego que tá matando Nego que tá se morrendo Nego que tá ficando ali Tem ninguém aqui no nosso mapa Aqui, véi Vamos lutear aqui, véi Vamos ficar de boa Essa vitrine Que não tá doendo aqui Ou esse PC vai virar Uma bomba atômica Kiroshima Nagasaki Ou não sei o que que aconteceu Com ele não Cara, vamos catar aqui Vamos upar o nosso colete Pro level 3 Agora nós fatiamos Uma Vamos fazer um negocinho aqui Caramba, besteirinha aqui Agora aqui Não tem não Doze A mini é doze Aquela que dá solta dois tiros Dois tiros no peito Do lombo do safadinho É gastão e vela Pô, véi Tava atrás de a mochila Level 2 aí Level 3 pra ajudar Cara, mas tá difícil, véi Caímos no lugarzinho bom Quer dizer Bom pra quem É igual nós, né, véi Ouro 3 Ouro 2 Ouro 1 Vamos cair aqui, compadre Vamos lutear aqui por baixo Vamos ver se nós achamos Pelo menos uma silenciadora aqui Sei lá, véi Não achamos nada, véi Só ovo, cara Ovo O negócio aqui Olha lá O Bipode tá na famas O Bipode tá na famas Papai E agora, compadre O que nós usamos aqui Doida Vamos lutear ali por baixo Suavidade pura Pensei que tinha um cara ali Não tem Porque se ela é pequena Vai renderizando Vai atualizando aqui os gráficos É 3D, 2D e 6D Vamos catar o ovo Fazer o omelete mais tarde Vamos catar um ovo aqui, compadre Catar o ovo Vamos subir a glicose Enquanto nós não mata Nós vamos continuar aqui, compadre Cadê a jaca aqui? Vamos procurar Véi de Deus E agora Cadê o brand Do Kinder Ovo Aço Aço Um lança-granada Véi Eu jogando de lança-granada Meu irmão Véi de Deus Pensar num cara ruim Meu irmão Quer dizer Eu já sou ruim Mas pensa no cara pior ainda Pensa no cara pior Cinco vezes Multiplique por mil Um milhão Velocidade da luz Velocidade do sol Meu pai do céu Aí Nosso drone aqui Cagoetando em geral Eu doido pra sentar um tiro Nesse drone Olha lá Achei um cara ali Um safadozinho Vamos puxar um zoom aqui Nosso telefone é pequeno Mas não é das 1,5 Pode poder enxergar Tem que puxar E virar 4x A 2x É o nosso Meio de recursos Que nós Adquiremos O resto Das nossas vidas Vamos aqui Olha essa paisagem linda Maravilhosa Vamos dar uma nadada Aqui Pra poder se refrescar Vamos ver aqui Eu acho que vai dar ruim Aqui agora Em play É no pleno de mês Se inscreve no canal Deixe seu comentário E tamo junto Vai fortalecer Grandão Grandão Do tamanho do sol Aquela estrela linda Maravilhosa Acabou minha filha Nador Pronto Isso Agora nós vamos subir Aqui Rapaz Nós vamos subir aqui Vamos ver se pega pelo menos Um dos dois aqui na Escócia Pula a mijoleta Pula a mijoleta Pula a mijoleta Para o carro Para fazer careta Para fazer careta Comprei uma Águinha Minha filha Minha filha Que isso Lá na bunda da boneca Que isso Lá Parece naquele OBS Eu acho Eu acho que rasgaram Desse cogumelo Desse cogumelo Fico no medo Um drop ali Será que é o carro monstro Não Acho que é um drop Vamos ficar aqui Igual o snipe É americano Vamos puxar o zoom Ali Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi Um gatinho Olha lá Olha lá O bicho é doido O cara é você Rapaz Os ouros Os platinos Os caras são vindo a louco Olha quanta munição Que o cara tem O cara não tem nada De munição O cara está atirando Igual um louco O cara deve estar Blindadão ali Meus irmãos Estou recebendo tirinho Estou Pula filha Pula filha Pula mijoleta Isso Pega um corvizinho Aqui Cadê ele Puxou ali Deu um danozinho Pudeu panela Lazarento Derrubei um Vamos lá Lutear Ih rapaz Travou aqui Vamos relar um kit Vamos procurar um kit Vamos procurar munições Rapaz Esse notebook meu aqui Vai explodir Ou ele explode Ou ele derrete Na moral Que isso Cara Não está de lança Não sei jogar de lança Não Pelo amor de Deus Quem foi que inventou lança Vamos cair Mochila K3 Olha barulho Barulho Zé barulho Zé tem gente aqui Zé Tem gente aqui Olha Olha lá Puxou a granadinha Pronto Puxa Puxa A fama A fama Não Miserável A fama Nossa Fih Pelo amor de Deus Puxa a fama De jeito aí Não dá certo não Olha lá Quando o cara ficou de HP Não Você puxasse a fama Mas dois tiros Você matava Dois tiros Não tiros Você matava o cara Pelas barbas Do profeta Vamos ver aqui Esse finalzinho aqui É emocionante Tem apenas Tem apenas 4 players Jogando esta partida Agora Tem dois caras Observando o cara Aqui O ping do cara Lá Puxou a P40 Eita Parou Soltou Calminho Da Silva Esse cara Jogou certo Tirou 102 Ruxa Agora Ruxa Soltou a granada Nele mesmo Deu um passo Para frente Três para trás Agora Qualquer dele Caçar um covezinho Relar um kit Ficar de boa Sendo que ele tomou Um tiro Um balaço De granada Agora Ele deu louco Correu no aberto Vai receber a galinha Pulando Zé Não Filho Na sua direita Na sua direita Filho Meu pai O cara morreu Zé Lá vem o samurai Xim O último samurai Sobrou ele Samurai Contra mais um E agora Vai ser o duelo Vai ser bom Filho O último samurai Puxou a G Nossa Vai de pistola É nada Esse daí É vida louca Lá vem um Playlezinho Ele ficou Tranquilão Tacou do gelinho Ali Vai puxar Arma de Ruxa Não Recebeu um pouquinho De dano Perdeu o colete Tacou o G Ele tá com o gelo Na mão ainda Tacaram o granada nele Ele tocou mais gelo Puxou Nossa Vamos ver Quantos pontos Nós adquiremos Se inscreve no canal Beijo no coração Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau